Uma tragédia familiar que rompe o termo violência e ultrapassa o sentimento de crueldade. Um pai que deveria proteger, deveria cuidar, se torna em questão ali de minutos o assassino mais covarde que se possa imaginar. Júnior Costa, 38 anos, matou a esposa e os dois filhos pequenos. Uma das crianças foi encontrada morta no sofá, todos, com golpes de faca que dilaceraram não somente essas vítimas, mas duas famílias inteiras, que agora vão ter que aprender a suportar uma dor insuportável. E assim que soubemos dessa tragédia, a gente pediu para que o repórter Douglas Fernandes fosse até o local do crime. É uma cena, é difícil, até para esse jornalista, que também é pai. Vamos ver como é que foi esse cenário de horror. Enche a tela. O crime chocou quem convivia com as vítimas. Todos ficaram impressionados com tanta violência. Um cenário muito triste, né, porque você vê duas crianças que você viu nascer, crescer, e uma menina que você viu crescer, que estudou com filha sua, numa situação daquela ali, é revoltante e triste. A gente vê a que ponto que o ser humano está chegando hoje em dia. Os bombeiros foram acionados para socorrer mãe e os dois filhos mortos brutalmente pelo próprio pai. Mas já era tarde demais. Eles não resistiram aos ferimentos. A família da mulher de 23 anos e dos dois filhos de 3 e 7 anos estava desolada. Ficaram em silêncio nesse momento de tanta dor. O crime aconteceu aqui no Jardim Botânico, região oeste de Goiânia, por volta das 8 horas da noite. Os vizinhos disseram que não escutaram nenhum pedido de socorro, mas acreditam que tudo aconteceu quando Tatiane, que trabalha como atendente de padaria, saiu do serviço e voltou para casa. Ela foi morta a facadas pelo marido Júnior Costa, de 38 anos. Ele ainda tirou a vida do próprio filho de 3 anos, o Eliseu, que foi encontrado morto a facadas no sofá da casa. A terceira vítima é a filha Samara, de 7 anos, que também foi atingida com vários golpes. Depois de cometer os assassinatos, Júnior tirou a própria vida da cozinha da casa. Passou mais ou menos as meia hora que ela tinha chegado do serviço, a tia dele saiu gritando na rua, pedindo socorro. Quando a gente chegou lá, já deparou com a história que ele tinha matado a mulher e as duas crianças. Quem entramos na casa, ele estava com a corda no pescoço. Quem acompanhava a rotina da família, disse que o relacionamento do casal era marcado por várias discussões. Às vezes eles brigavam bastante, já teve separamento. E ele também, parece que tinha um pouco de problema de cabeça, né? De vez em quando eles davam as surtadas. Olha, também sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a repórter Ariane Cândido. Ariane, primeiramente, bom dia para você, né, meu amor? A primeira a chegar ao local foi a polícia militar. Eu queria saber o que eles conseguiram descobrir no momento em que chegaram lá. É uma notícia realmente muito triste, né, Silvia? Boa tarde para você, boa tarde para o nosso telespectador. E, assim, eu, particularmente, na hora que eu li isso, eu fiquei, assim, com aquela tristeza, aquele peso no coração, que é uma notícia realmente que não dá para a gente poder encarar isso com naturalidade, né? Mesmo sabendo que esse homem já tinha uma sequência aí de surtos psicóticos, enfim, mesmo assim, né, três vidas, quatro vidas ceifadas, né, mas três inocentes. Então, a polícia militar, sim, foi a primeira que chegou lá e já conversou com alguns vizinhos. Tiveram, sim, a informação de que o casal brigava bastante e que teria, né, tido agressões físicas já na casa. Eles já teriam ouvido, enfim, essas brigas. E aí vamos conversar agora com o delegado, o coronel Câmara aqui do Comando de Policiamento da Capital. Coronel, desculpa, mas boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. O que vocês conseguiram levantar lá, né, durante a checagem de todas as informações e o atendimento dessa ocorrência? Realmente, boa tarde a todos os telespectadores da Rede Record. A polícia militar ontem, da região do 42º Batalhão, a saída para Guapó, Jardim Botânico, nós fomos surpreendidos por uma tragédia, né, a gente está tratando isso na polícia militar como uma tragédia. As equipes, ao chegarem no local, ficaram aterrorizadas com o que elas observaram, policiais com vasta experiência que nunca passaram por uma situação como essa e realmente foram impactados por tudo que eles viram. Vimos ali um cidadão, um monstro, né, que ceifou a vida de seus dois filhos, da sua esposa e depois acabou tirando a sua própria vida. E a polícia militar, desde então, ela foi buscar, né, o que que nós como instituição poderíamos ter feito, se nós, por algum motivo, a gente tem que mudar algum padrão de atendimento. Nós fomos buscar que, apesar de ter sido relatado por vizinhos, né, agressões físicas, agressões verbais, entre o casal, a polícia militar nunca foi acionada, nunca registrou uma ocorrência relacionada a isso. A delegacia da mulher também nunca foi procurada justamente para investigar uma suposta agressão que poderia ter, né, evitado que algo trágico acontecesse. Por isso que nós, polícia militar, conclamamos e pedimos, né, às nossas mulheres, às crianças e vítimas disso, que elas sejam realmente corajosas, que denunciem, que os vizinhos, né, ao presenciarem, ao ouvirem uma discussão verbal, uma agressão física, que liguem o 190, que acionem a polícia militar para justamente ela se fazer presente, para o Estado se fazer presente, para evitar que casos como esse possam acontecer, porque começa com a agressão verbal, depois parte para a agressão física e o fim trágico é esse, né, que é a morte, a execução da sua esposa e também dos seus filhos. E você, mulher, pense em você, pense nos seus filhos, denuncie, acione o 190, a polícia militar tem o batalhão Maria da Penha, justamente que foi criado para proteger a mulher que é vítima desses monstros. Qual foi a dinâmica desse crime, coronel? O que nos foi relatado por testemunhas, que inclusive chegaram ainda a presenciar a mulher correndo, né, acabando de ser executada pelo autor, essa dinâmica ali, quem vai definir realmente o que aconteceu é a nossa perícia, a nossa perícia que é muito competente, que vai descrever realmente como tudo aconteceu e nós vamos aguardar, né, o inquérito policial dessa tragédia para que a gente possa, né, evitar, utilizar mecanismos, melhorar os mecanismos para que a população tenha mais acesso, que crie coragem de denunciar, que a única forma de evitar que tragédias como essa aconteçam é acionando a polícia militar através do 190, é acionando a polícia civil através do 197, criando coragem, proteja a sua vida, salve a vida dos seus filhos. A família chegou a ir no lugar, falaram com a polícia militar? Naquele momento de dor ali, né, que a gente teve que conter, né, isolar o local para aguardar na perícia chegar, só foi consternação, só foi lamento e, mas, reforçando ainda mais, né, que realmente já tinha relatos de agressão, mas que essas agressões, elas nunca chegaram aos órgãos competentes, nunca chegou a polícia militar, nunca chegou a polícia civil, porque é só assim que a gente coloca realmente uma barreira para proteger a mulher. Silvia, alguma pergunta? A senhora Mel Câmara chegou a uma conclusão que eu também imagino da mesma forma, mas é tão complicado porque muitas das vezes essas vítimas, né, de feminicídio, elas denunciam por tantas vezes, existem medidas protetivas que deveriam protegê-las e de fato não protegem, por mais que o autor, quando há medida protetiva, sim, ele se sente mais inibido, isso acontece na maioria dos casos, a gente não pode de jeito nenhum generalizar, mulheres criam coragem, vocês precisam denunciar e eu não posso de forma alguma culpar essa mãe, a gente não sabe o terror psicológico que essa mulher assassinada agora nem está aqui mais, não tem mais voz, ela foi silenciada por facadas, ela não tem mais voz para falar aqui para a gente que já tinha tentado se comunicar, porque a pessoa fica fraca dentro de casa. A mulher, quando ela percebe dois filhos pequenos, o marido coagindo, ameaçando o tempo inteiro, que força ela tem, são os vizinhos que têm que ajudar, é a família que tem que perceber a tristeza no olhar dessa mulher agredida, que seja verbalmente, que seja fisicamente, é uma avó perceber que essas crianças não estavam mais vivendo do jeito que deveria viver uma criança. É assim, são sinais, e sinais são muitos. Quem vive num lar de violência não é uma pessoa com comportamento comum, eu tenho certeza disso, absoluta. Eu vivenciei muitas vezes um lar de violência dentro da minha própria casa e eu sei, a gente carrega traumas, eu tive condição de tratá-los, ainda faço acompanhamento sobre isso, mas e essas pessoas que não têm condição? E o Estado que não chega até essas famílias? Então a gente precisa sim acolher essa mãe, esses filhos, mulheres agredidas, agora é o fim de uma família inteira. Uma não, eu deixei claro no meu início aqui do programa do Balanço Geral, são duas famílias, Ariane, duas famílias dilaceradas. E não tem como mudar essa história. É, exatamente Silvia, é uma história assim, é um terror, e assim, na minha opinião até é complicado, né, eu sei que aqui está o coronel que falou que eles estavam tentando achar ali, né, uma forma de ter impedido essa ocorrência de ter acontecido, mas eu acho que paralelamente a isso, paralelamente ao Estado, né, a força policial, também tem a questão psicológica, né, as pessoas estão adoecendo mentalmente e elas precisam entender quando, quando, quando precisam de ajuda, né, Silvia? Então, assim, por exemplo, um casal que você já está vendo o marido ali adoecendo mentalmente, ou a esposa, enfim, eles precisam encontrar isso no Brasil todo, não só aqui, mas no Brasil todo, ainda é muito deficiente essa questão do atendimento ao psicológico, da atenção à doença mental, então a gente está vendo aí várias famílias sendo ceifadas e vários casos, viu, Silvia, nos últimos meses, vários casos a gente já deu aqui de pessoa que pega uma faca, mata e, no final das contas, vai ver a pessoa tem algum problema psicológico.